Bom dia, bom dia, peraí que eu já falo com vocês, deixa eu só falar com o meu time aqui. E aí, como é que você tá? Tô bem? Tá pra caramba. Tá uma merda. Por quê? Ah, tô dormindo tarde pra caralho. Tô acordando... E aí, que porra de calça criminosa é essa aí que você vem essa hora do dia? Porra! Porra, meu Deus. Se a minha mulher não veio me trazer isso aí, meu Deus. E como é que você tá, meu irmão? Tranquilo. Podem me dar um abraço, porra? Tá sorrindo? Eu vou ligar pro Lessa. Aí, você tá grandão, hein? Ah, mas eu treino, né, porra? Tá treinando firme. Eu vou ligar pro Lessa pra falar que você tá de vadiagem, hein? Vadiagem nada, CTA é todo dia. Tá, faz o seguinte. CTA, PRF, depende. Eu tô focado... Para com essa porra, hein? Sério, tio? É lógico, PRF é meu ovo, porra. Tem que fazer a Polícia Federal com a semana antes, vai ser nota de corte mais baixa, mais fácil. Todo mundo correu pra PRF. Faz o seguinte. PRF geral correu, tá? Me dá uma caneta aí. Eu tô focado demais, sim. PRF... Foca no meu... Foca na porra do meu ovo. Me dá isso aqui, caneta pra cá. Que facilidade pro direito, cara. Eu tô... Que facilidade, meu. Você vai ser polícia? Eu quero que foda-se o direito. Tá? Quando você estiver ajudando pro delegado. Ó, presta atenção. Ó, dia 21 do 3 é a porra da PF. Que ninguém tá indo pra essa porra. Vocês tem medo de Polícia Federal? Porra, meu irmão. E dia 23... Dia 28 do 3 é PRF. Manada. Vem pra cá, manada. Essa prova vindo do... Vai vindo do inferno. Já ouviu falar da prova do inferno? Não, não vai muito alto. Mas vai vindo do inferno. Dia 28 do 2 é o DPN. Não foca no DPN. O DPN é tipo assim. Fala foda-se. Fala... Foda-se. Foda-se o DPN. Fala com vontade? Foda-se o DPN. Meu irmão, a porra do... O Lessa é seu primo, né? Ele é pastor, caralho. Fez a maior curso de operação especial do mundo. Se eu for pra guerra, eu vou com aquele filé da puta que a gente morre junto e mata todo mundo. E no final a gente já viu aqueles filmes que puxa o pin da granada junto? É a única viadagem que eu suporto. Segura uma granada aí. A gente puxa e morre junto. Pô, se for viado tem que ser desse jeito. Tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai te dar uma lista muito louca que eu e a perturbada... Mas tem que fazer. Obrigatório. Que eu e a Letícia vamos te dar... Arruma tua caneta. Uma lista que eu e a Letícia a gente vai te dar... Para de falar aí. Ficou ouvindo? Eu faço isso há 20 anos, caralho. Você acha que eu fiquei milionário à tua? Ó. Vou te dar uma lista de ECA e do departamento do DPEM. Você vai bater em 7 dias num misto de algum conteúdo com exercício só e você vai se divertir. Eu preciso que você saia de lá. Com português, informática, associológico, matemático, administrativo, constitucional, penal, processo e leis. E eu preciso que você saia de lá com o quê? Com experiência de prova. Que você me diga assim, se a redação ficou boa a fazer aqui, se a redação ficou boa a fazer aqui. Tempo que você mandou para o gabarito, cagada que você fez. Aqui é para conserto de cagada. Isso não depende. Isso não depende. Isso não depende. Só que está vendo isso aqui? Sim. Está vendo esse núcleo? Eu uso para tudo. Esse núcleo, beleza. Eu uso para tudo. Só que o quê que acontece? Aqui é trânsito. Fácil. 35 horas só. Por quê? 30 questões. Olha aqui, 30. Tempo. Duas possivelmente... Fuck. É daqui... Não pega. Ninguém pega. É aquelas questões maluca de entre-eixo lá. Não pega. Duas questões, geralmente embaça mesmo de resolução. Você acaba perdendo. Então, aqui você perde 4 pontos. Com 2, você perde 6. Com 30, você sai com 24 líquidos. Passou na prova de trânsito. Está ótimo. Beleza? Isso aqui é CTB. Ó. Duas, 4. Duas de resolução fácil. 26, 24 de CTB. Pronto. Fechou a prova. Isso aqui que você precisa de 24 líquidos. Isso aqui é fácil. Sai com 35 horas de estudo. Aí é que vem. Olha só. Aqui eu preciso de estatística. Que aí eu não preciso de muita coisa de estatística. Porque também tem estatística aqui dentro do raciocínio lógico. Que é a parte da probabilidade e estatística. A gente pega a mesma parte. Eu te mostro onde está. E eu preciso que você pegue contabilidade. Contabilidade, você vai pegar com Gilson e exercício com Fumax. Pode começar do zero. É até melhor se você começar do zero. Porque você não vai estar cheio de calo. Quanto tempo a gente pega isso aqui? Mais ou menos duas semanas. Você já está pronto para meter os exercícios simulados. Presta atenção, cara. E de 30, porra? Se eu quiser isso aí. Eu acho que, porra, eu estou com muita dificuldade nela. Em que? Contabilidade. Mas conta, cara. Contabilidade é assim. Não. Olha só. Informática. O núcleo mais pesado a gente está arrancando. Que é Python. E banco de dados. Pronto. A gente vai arrancar. Foda-se. E se cair? Se cair, meu irmão. O meteoro cai. O raio cai. Esse dia eu vi na TV com o raio caldoado, cara. Isso aí dane-se. A gente precisa de uma nota de corte azulada. Aqui. 62, 64, 68. A nota de corte. Aqui. Aqui, sei lá. 68, 76. Para estar no bolo. Por quê? Olha só. Presta atenção. Aqui tem... A gente é 878. Vai classificar 2694. Beleza? Tem uma redação de 13. Aonde você classificar aqui. Você vai acabar empurrando mais para cá. Sobrou no físico, médico, psíquico. Sobrou. Vai chamar a primeira turma. E vai chamar o excedente. Então está garantido aqui no PRF. É só entrar. Qual é o problema daqui, cara? Aqui está tudo apertado. Prova física está apertado. Pesquisa social está apertado. Segunda fase está apertado. A probabilidade é assim. Às vezes você foca só na PRF. O que acontece se der uma merda no psíquico? É verdade. Todo mundo vai ficar muito concorrido ou está muito difícil? A prova física está apertada também. Assim, ela vem mais apertada do que a... Mais puxada. Vem mais puxada. Vem mais puxada. Isso aí... Não, mas tudo bem. Se depender só do físico, tranquilo. Mas, ok. Mas você não depende. Mais pergunto. Deixa eu só te perguntar um negócio. Então, moleque 10. O que acontece se você abandona o PF? Abandonou. Não. O que acontece se você vai muito cagado e não passa? Porque se... Ah, eu abandonei a contabilidade. Pergunta. É uma oposição. Você vai e não passa. Não fez contabilidade de qualquer jeito. Beleza. Aí deu errado. Ah, vou para a PRF. Aí deu certo na PRF. Se é o 18º colocado, aí cai no psico. Um monte aqui já caído. O que você faz? Meu irmão tem aluno meu. De 2011. Fica fudido. E eu já desfodi aluno. O Eris, por exemplo, foi cabeça da PRF. Não queria fazer PRF. Foi na base do chicote. Resultado. Caiu na natação porque deu uma câimbra lá que não sabe explicar o que aconteceu na hora. Entrou na PRF. Então é assim. O que você tem que fazer? Agora está dando tempo. Cara, você vai tirar de onda. Você olhar para mim. Aí você vai falar assim. Não é que eu passei nos dois? Aí você escolhe para onde você vai. Aí você fala. Pô, eu quero ser agente da PRF. Eu quero ser PRF. Mas faz os dois para garantir. Aí o que acontece? Isso aqui, você vai direto no Turbo 3D. Turbo 3T. Aquele Black Edition está pico demais. Agora a gente botou o Turbo 3D lá dentro. As matérias que você tiver que ver, vai só no Turbo. Que é o seguinte. Aqui tinha 68 aulas. Passou para 23, eu acho. Que é o núcleo que você precisa de contabilidade. Mói a contabilidade e começa a fazer os exercícios. Na pior das hipóteses, de 24 você sai com uns 16 líquidos. Tá bom pra caralho. Que aí você faz o quê? Você faz uns 64, 66. A redação, você se garante. Porque aqui vale 13, aqui vale 20. Você está nas classificações, na cabeça. O DPEM vai vir antes. 28 de dois anos. Vai vir antes. Tem que auxiliar com a Civil Paraná. Tem que abandonar essas coisas. Vem cá. Olê, faz o seguinte. Pega o e-mail dele e libera o quê que... A gente já fez... A gente fez o unificado lá? Sim. Então, a gente fez... A gente fez o... Esse aí é primo de um amigão meu. Eu treino com ele. Do Lessa. Legal. Qualquer merda que ele fizer, a gente liga pro Lessa e ameaça ele aqui. Sempre funciona. Ó. Vou mandar pro Lessa. Vou mandar pro Lessa. Libera o unificado pra ele. E... O Black Unificado Forças Unificadas. É, o Unificado Black Edition, você tem? Tem lá. Então, vai estar a grade lá que você precisa seguir os dois. A gente senta lá e te mostra tudo. Senta e mostra. Mas senta e mostra pra ele. Sim. Ele vai fazer os três. Depém e foda-se. Lembra? Hoje a gente tava falando hoje de manhã que a gente pegou o específico do Depém e foda-se. Vai vir uma semana antes. Aí a PF, cara, tu vai chegar. Você vai chegar pra mim e falar, caralho, maluco, não é que eu fiz o IT? Tem cinco na PF? Aí depois você me fala. Mas precisa de contabilidade. Estatística não desse tamanhozinho. Vai dar certo, porra. Você não dá certo. Chega nesse... Vou pegar. Chega essa altura do campeonato, a cabeça fica rodando. Vem falar com... Tô batendo. Cabeça rodou? Liga pra mim, porra. Vem falar comigo. Vamos tomar um café, gente. Senta ali, toma um café. Não, não dá pra tomar uma roda não. Tem que tomar aqui mesmo. Senta aqui, toma um café. A gente troca ideia e a cabeça deles roda. Eu tive que pegar um trampo também, tia. Aí de manhã eu tô trampando, saio, CTA até 10 horas. Casa, revisão, acorde cedo. Treino, estudo, mais um pouco horário de almoço, estudo. E aí eu tô conseguindo somar líquido 4 e 5. Mas, porra, eu já tava na batida de um ano diretão, domingo a domingo. Agora, é objetividade no estudo, né? Não tinha. CTA, telinha, revisões de simulados, sábado exercício. Faz uns três... O Guilherme só falou assim pra mim. Eu tive no Rio pra visitar a família e ele falou, meu irmão, não vou nem te visitar. Só vou te visitar e falar com o tio quando for polícia. Não fala comigo agora. Faz uns três... Faz uns três simulados. Faz uns três simulados e manda pra mim. Pra eu ver como é que cê tá. Tá, a gente conta a beleza de PF, PRF... Fala, Alessa. Tô com o seu menino aqui, ó. Tô dando a porra das orientações pra esse filho da puta. E mandando ele seguir o que eu tô mandando fazer. Liga pra ele e fala pra ele que se ele não seguir exatamente o que a gente tá mandando fazer... Nós vamos arrancar o saco dele e botar dentro do rinho desse filho da puta. Nessa reta final aqui eu boto ele lá. Mas tem que mandar fazer o que eu tô fazendo. Valeu, ô, saudade, hein, cara. Um abraço. Tá bonito, você não pode nascer ele. Já, tá saidinho, já, né? Tá saidinho, né? Chegou ontem. É, tá falando que é mais bonito que você, ó. É, mas tem 20 anos, pô. Tem 20 anos de idade. E aí, desculpa aí, cara. A gente aqui tem uma rotina aqui danada, é todo dia. Tudo bem? Você já é de onde? De Santos, litoral de São Paulo. Ah, legal. Ô, vamos conversar lá embaixo. Beleza? E aí, cara, como é que tá? Boa. E as aulas? Tamo aí. Pegado, né? Você quer ver o que que é mais engraçado? Tá pegado pro Dependa, pegado pra PF, tá pegado pra PRF, né? Aí caba os concursos, fica mais pegado ainda. Né? A sensação depois dos concursos, os que tomam ferro, eram pra ter estudado antes, fizeram errado. Aí o povo vem. Pô, vem, vem com mais tesão. E fica um ano, fica o tempo que for. Cara, ó, o que acontece? De um concurso pro outro, quando vem os... O que atrapalhou foi a pandemia. Porque de 2018 pra cá, isso aqui era pra estar virado do avesso, cara. Sempre pós-concurso é mais corrido do que antes do concurso. Porque agora só vem mesmo quem quer fazer acontecer. Porque aqui eu saio desmatriculando os outros. Meu irmão, se eu me olhar, atravessado, manda embora. Essa porra aqui é minha mesmo. É tudo que vocês olham. Não, tô pouco me fundendo, o povo não tá pagando. Ah, tô pagando, foda-se, vai pagando em outro lugar. Se vier aqui é pra resolver, pô. Vou botar uma balança aqui, ó. Os gordos, vou mandar tudo embora. Porque, cara, não é pra rir, não. O negócio é tão sério que eu me liguei, olhei a prova física, falei... Da PRF. Aí a mulher não vai fazer. Aí peguei a Tati, peguei a minha mulher e falei, pendura uma barra aí. Aí ela pendurou na barra e ficou lá. Eu falei, ah, então a mulher vai fazer. Tati fez, né? Beleza. Tati fez um minuto e porrada de sustentação. Falei, tá bacana. Mas treina três anos. Fui lá na sala, botei todas que eu botei. Nenhuma ficou. Não ficaram. Simplesmente não ficaram. Abdominal. Mandei a menina deitar a onda. Falei, deita aí, deita aí. Ai, tá me chutando. Se não deitar, eu vou te mandar embora. Deitou. Aí deitou. Falei, faz. Não fez. Travou. Com 18, 19 abdominal. Aí saltei. Botei uma porradinha pra saltar. Ninguém tá saltando. Falei, ó. Para, meu irmão. É o negócio seguinte. Já vai começar a ter um horário pra treinar de manhã. Não vai dar tempo. Então o resultado. Vai ser o maior tombo histórico da PRF. Não sobra o número de vaga de 1.500 no final. Não sobra. Galera que teve carteira suspensa. Já. Mais de uma vez, né? Que eu fiquei sabendo. Uma vez só não tem nada. Mas é o tal do contumasse. Então você teve uma vez. Teve duas. Teve três. Vendeu o carro. Não trocou por nome. Tomou uma porrada de multa. Suspendeu. Aí, Pesquisa Social apertou. Se não tem dúvida de que... Não tem certeza absoluta que é preto. Tipo, não pode ser moreno. É preto. Vai rodar. Tá? Apesar que negros lá... Na lei tá negros ou pardos. Mas o último aí tem um monte de aluno de... Nosso que tá sob júdice. Ah. E pô, tem uma sequência de coisa pra dar... A probabilidade, a possibilidade da merda é muito grande. Você viu eu tirando os alunos. Os alunos querem fazer direto o PRF. Falei, pode parar. Faz primeiro o PF. Faz o DP antes. PF, PRF, mas pra passar. Dá pra fazer. E os alunos estão perdidos. O que acontece? E aí, você que dá aula comigo, você tá vendo. Meu irmão, a internet virou uma terra de gente retardada. Aí botaram o material de estudo quanto é jeito pra todo mundo. O aluno já não sabe mais o que é que vai fazer. Eu que foco no negócio assim, tô ficando doido com os alunos. Os alunos sabem. Você imagina os alunos tão perdidos. Então vai, vai. A probabilidade da gente entrar com um alunos de corte razoável vai ser boa. Então é só focar os meninos lá. Tamo junto? Tá, pá. Misturado, né? É. Vamos lá? Tá. Oi? De olho. Oi. Oi, tudo bom? Dá um beijo. Como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus. Ô! Faz o que eu tô mandando aí, seu filho da puta. As canetas, toma aí. Vamos botar pra foder lá a munição pra caralho. Só espera um minutinho aqui. Leva eles lá. Vamos lá? Fala, cambada de filha da puta! Caralho, que susto. Tá assustado, Diego? Tá assustadinho. O cara já veio no solo, velho. Tá assustado, velho. Dei the pain, né? Dia dois. Aham. No mês. 28. Vamos fazer só um resuminho, pegar... Olha, hein? Ah, não tem que olhar? É, não, não. Vamos olhar. Vamos olhar na última semana, duas horas por dia ali. Até é bom pra provar ali. A gente faz uns... A gente olha o texto de lei, a lei do departamento. Tava olhando lá ontem. Eu tô chegando. Ah, eu tava cansado, cara. E o dia que tá cansado é bom, que a gente pega essas leis... Ó, a melhor forma de você medir se a lei dá pra captar ou não é o dia que tá cansado. Ontem eu saí do calçante, eu tava moído. Fui lá, vi a... Só abri as aulas e peguei a parte dos PDF da... Da parte de... Da legislação do DPEI. Não, LEP não, cara. LEP é embaçado. Sabe o que a gente tem que fazer com LEP? Pegar só a parte de crime de LEP e foda-se o resto. E pegar a parte do departamento, que tá mais simples, que é a sua leitura. Aí dá só uma leitura, né? A gente faz aquela visão rápida lá na quinta, na sexta, de dar uma lida completa na lei. Aí na quinta dá uma segunda lida... No sábado dá uma segunda lida completa na lei, no sábado. E a gente vai fazer a prova. É memória de tiro curto, né? E assim, não esquentar pras outras matérias. Porque as outras vocês já estão estudando. É como se fosse um domingo qualquer. Aí antes da prova também... Acho que a prova é tarde, né? Sim. Então, uma beleza, mas antes da prova, a gente... No domingão, antes da prova mesmo, a gente fica só pegando uns pontos ali de LEP. Vocês ficam conversando. Não estudou sozinho, não. Fica trocando ideia. O que você acha que vai cair isso aqui? O que você acha que vai cair isso aqui? Vai lá e faz a prova. Foda-se. Não tô querendo passar nessa merda. Essa merda não. O cargo é bom. Porque tem muita gente de nível médio que estão empurrados nesse troço. O cargo é bom, eu estive lá. Mas que não é o objetivo final, tá? Mas vai ser bom, cara. Cara, vai ser bom. Porque a gente vai sair da prova com a porra da prova. A gente vai ter uma noção do que vai vir. De como a SESP tá pensando em português, assassinológico. Aí a gente fica moendo aquela prova. Ela virando do avesso. Aí vai dar uma acalmada, né? A Polícia Civil do Paraná. Que dia? 21. Ah, no mesmo dia da peste? Não, 21. Não, 22. Ah, 21, 22. Também. Essa daí nem pega em nada. Essa daí a gente vai pra se divertir. Entendeu? Essa daí a gente vai pra... Não, não. Essa daí... Não, nem pega. Não, Deus me livre. Essa daí é o seguinte. É só mesmo pra momento de redação e mandar questão pro gabarito e ver o quanto que a gente demora pra fazer as questões lá. E até ABCDE, né? Ah, então. É só tempo de prova. É só saturação de momento de sentado lá fazer prova. Saber aquela expectativa... Tô entrando na prova. Sabe aqueles negócios meio chatos assim? É só isso aí. Tá? Vai todo mundo fazer. Você também já arrumou e veio pra cá. Vamos lá. Aqui todo dia... Galera. Tranquilo? Hoje vamos pegar o telefone da Hermina lá, conectar a Hermina. Já passei lá. Beleza. Passa pra Tati pra gente conversar. Que a Tati tá me ajudando com as problemadas aí. Mas é normal. Porque às vezes as noivas, as esposas, essa hora fica tudo em pânico, né cara? Porque o cara, às vezes, apaga do mundo. Essa hora, na hora de ter carência, nós vamos dar apoio, pô. Tá junto, tá firme. Falta pouquinho tempo, galera. Sabe o que é que... Ontem eu tava cansadão na hora que eu fiz a live. Você viu como é que tava cansado ontem? Sim. Eu tava muito cansado. Aí eu fiquei olhando lá aquela... Tava ruim de refletir. Fiquei olhando lá a linha do tempo que vocês fizeram. Caramba, é 65 dias pro resto da vida de vocês. 65 dias, acabou. Sabe esse negócio que eu faria tudo de novo? Meu irmão, a gente que passar aqui... Nós vamos arrastar essa mesa. Nós vamos pegar... Depois que passou em tudo, que vocês voltaram com a informação, vamos arrastar essa mesa, nós vamos pegar o material, nós vamos tacar fogo aqui dentro do material. Nós vamos tacar fogo e vocês vão declamar que vocês vão pra Polícia Federal e nunca mais vocês querem ver nada. A gente vai tacar fogo em tudo. Entendeu? Mas depois de passar em tudo, foi até tudo certo. Aí você vai ver que tesão acendeu ali. Aí começa a fazer pra mim fazer, pra mim falar... Mão na cabeça, crel e vamos embora. Beleza? Cara, eu ando e eu passo... É assim galera, a gente tem uma rotina aqui... Que a minha rotina é essa daí mesmo. Eu nem sabia que vocês iam vir, tá? Por que vocês apareceram aqui? Então... É... Vou começar do começo. O que que aconteceu? É a gente... Pega papel e caneta pra mim. A gente... Papel e caneta. Papel e caneta. Pode falar, pode falar. Pode falar. A gente estudou... A gente corta pelo... A gente tava um ano estudando. A gente corta. E aí... É... Nos primeiros seis meses a gente achou normal no simulado. Talvez... Tira uma nota boa. Só que foi passando o tempo e eu falei... Eu não tô evoluindo nada, nada. Sabe? Eu fazia o simulado e muitas vezes eu ficava negativo. A nota mais alta que eu tinha foi 13 e líquido. Assim... Eu sei que um ano não é muito tempo de estudo. Eu tinha estudado há cinco anos. Mas eu esperava, pelo menos, uma pontuação melhor. E eu comecei a perceber que o material deles... Por exemplo, eu já estava explicando pras meninas... É... A população PAI, um exemplo. Eles diziam nas estatísticas que não caíam. Zero por cento. Que nunca caiu. Só que eu vi outras provas que já tinham caído. Então, como é que ele me fala que nunca caiu? Então, entre aspas, tá ali, mas... Eu não vou estudar o que não caiu. Eu vou estudar pelo que caiu. Eu quero passar. Eu não quero brincar. Eu não quero aprender por curiosidade. Eu quero aprender o que caiu pelo que passar. Meu sonho sempre foi ser Polícia Federal. E hoje, eu quero colocar o que não caiu. E aí... O Sr. Evandro... Eu sempre via o seu vídeo... Que maneira o Sr. Evandro... Evandro? Parece que eu tô velho. Eu já tô 45. Vocês ficam me traumatizando aí? Depois dos estudos... Eu vi um vídeo da Polícia Federal e eu comecei a ver seus vídeos. Porque eu não conhecia uma faculdade. E aí, vendo seus vídeos, eu comecei a achar legal. Porque você impulsiona a pessoa. O aluno, aquele que tá estudando, você impulsiona. Você dá um gás. Mas... De alguma forma, não sei explicar. É muito show isso que o Sr. faz. Então... Eu peguei... Um dia eu falei... Meu, eu vou lá. E aí, eu trabalhei aqui no motomote. É um motinho e peguei vídeo na moto. Só que eu fiquei nessa... Pô, vou ou não vou? Vou ou não vou, né? Fiquei meio com o pé atrás porque é longe... Tem todo... Enfim... E aí... Acho que o Sr. tem uma religião também. O Sr. já falou, já viu o Sr. postando. Então, talvez o Sr. me entenda. Fui pra igreja um dia e o pastor falou a passagem de Neemias. Que ele construiu lá o muro por tantos dias. Enfim... Me perguntaram pra ele, qual que era a diferença da porta que estava antigamente no... Que cubriu o muro? A porta e a janela. Que ele colocou depois. Qual que era a diferença? E ele me respondeu que as portas eram no barco. Quando ficavam aquelas portas, que eram poderes de Deus, que mudavam as invasões do muro, que os muros não iam cair. E meio que eu fiz meio que uma analogia com o Sr. Porque eu falei, olha... Eu perdi um ano da minha vida. Vamos dizer assim... Eu aprendi alguma coisa? De fato, eu aprendi alguma coisa. Mas... Eu considero um ano perdido. E eu falei, pô... 52 dias... É o tempo do edital aberto, né? Mais ou menos. Eu falei... Ah, não. Eu acho que eu vou tentar. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fui dormir. E assim... É... Eu tenho até meu... Um pouco de vergonha, mas... Eu sou homem, tá? Eu sou homem. Pô, tá com sua namorada aí do lado, pô. Mas eu sonhei com o senhor, entendeu? Eu tava aqui... Falando com o senhor. E aí eu falei assim... Eu acordei e falei assim... Dura, a gente vai. Vambora, vambora, vambora. Fui, falei com o meu sogro, Seu Sérgio. Preciso do calo do seu emprestado. Ele, pra quê? Eu falei, vou pro Cascavel. Ele, pra quê? Só que pra falar com o mestre dos concursos. O cara vai saber me direcionar pra onde eu vou. Esse cara vai dar rumo na minha vida. Então, é mais ou menos isso. Inclusive... Logo quando a gente começou a estudar. Eu sei que não é fácil fazer um concurso. O senhor... O digreiro do senhor vai entender. Eu fiz um propósito com Deus. De acordar às três horas da manhã. Ele ia sair e pedir. Eu vim fazer isso desde que eu comecei a estudar. Então, é isso. Eu tenho força de vontade. Eu sou meio burrinho. Eu sou um analfabeto técnico. Porque o meu português é horrível. Mas... Eu corro atrás. Eu não tenho preguiça. Ó... Vou fatiar por parte, ó. Três... Três toques que eu vou te dar, cara. Muito legal pra tua vida. Não tem nada a ver com o concurso público. O primeiro é assim, ó. Tenha fé. Tá? Eu também sou um pedinte, cara. Eu peço saúde. Só peço saúde. Peço saúde pra mim. Peço saúde pra minha mãe. Isso eu também peço. Ah, agradeci pra caramba. Porque meu pai faleceu ano passado. Você sentiu nada. O coraçãozinho dele desligou. Que ele tava... Deu falta de saturação. O que que é isso? Falta de saturação. Falta de saturação. Tá cansado, irmão. Entregou. 84 anos. Ninguém vive 300 anos, pô. Eu não chorei também. Tava no dia de live lá. Foi 21 e 2 que ele faleceu. Às 21 e 4 eu entrei na live. Faz parte do show, né? Ninguém fica vivo com muito tempo. Ele não morreu de covid. Não morreu de acidente. Não morreu de nada. Morreu. Ele respirou. Uma hora o coração dele parou. Correu o músculo e faz parte do show. Ele entregou. Deixou um legado na vida dele. Então, uma das coisas que eu faço é não reclamar. Segunda coisa é o seguinte. Para de atribuir a competência para o pai de selva. Eu tô ocupado, rapaz. Você vai no Instituto do Câncer. Ele tá lá. Ele tá aqui não. Aqui tá o Espírito Santo rodando de ensino. Tá? É. Depois que... Meu irmão, depois que Adão e Eva fiz merda no paraíso, a gente tem que trabalhar e ponto. A gente tem mania de ficar atribuindo o divino, coisa que é nossa. Porque com a competência do homem você faz. Estudar é você. Ah, se você pedir alguma entidade para rabiscar no seu lugar lá, é melhor. Porque tem gente ruim junto com você. Eu peço sabedoria. É. Pede saúde. Sabedoria a gente vai contendo. A gente não é Salomão, pô. Meu Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento era Deus que falava que eu escolhia. Meia dúzia de escolhido lá. Ia lá e Jó e Ezequiel e tantos outros lá. E bom, vou falar com você. Agora, meu irmão, Deus mandou Jesus. Jesus foi lá, pagou, subiu de novo. Aqui ficou o Espírito Santo. E no meio do Espírito Santo os Espíritos não querem conversar com mais ninguém. Porque tá todo mundo fazendo tudo errado e só faz merda e só reclama. Tá foda. Então tenha fé, mas é você, cara. Ponto. Segunda coisa importante. A gente dá pra concurso, cara. Ainda mais na área de vocês. Vocês tem que parar com essa porra de síndrome de vitimismo. Sabe qual é o nosso problema? A gente tá no Brasil, pô. A gente não passou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Não teve guerra da secessão. Então é porra, irmão. O Brasil é um país de frisco. Então a gente começa. Ah, eu sou burro, eu sou esse, eu sou aquilo. Meu irmão, todo mundo é burro. O fundamental é médio, é chamado K-12. Todo mundo fez mal. Todo mundo fez mal. Eu conto 300 alunos ali que querem estudar. Eu mando fazer uma régua de três e o cara não sabe. Eu mando fazer uma ação subordinada adjetiva e o cara morre. Manda fazer uma probabilidade e ele vira do avesso. Aí qual é o problema? A internet virou um mar de bagunça, tá? As empresas são grandes. Existe um negócio chamado marketing de impacto, ou marketing de guerrilha, ou marketing de conteúdo. Vocês são impactados com o marketing. Vai passar, vai passar, vai passar. Só que no final das contas, eu tô com a chefe do geral ali do produto. É ela que monta tudo junto com ela, que monta os cursos. O que que a gente tem? Tá uma bagunça, porra. Por isso vocês não aprendem. Eles pegam o seguinte. Isso, principalmente, o curso que vocês falaram aí, o ícone de fazer essa merda. Eles pegam, eu não gosto deles não. Eles pegam isso aqui. Isso aqui. Que quando na verdade você precisa disso aqui. E os caras são bons, porque eles conseguiram provar. Eu falo que é só isso aqui. E eu botei um sem terra lá. Os meninos trabalham no supermercado, os garotos semianalfabetos. Tudo vem pra mim. E tá tudo na polícia rural. O Rafaelzinho era garçom, porra. PRF, vereador de Ubiratã. Eu tenho uma porrada de história foda pra caralho de cara que veio aqui. E eles conseguiram provar. Não precisa disso aqui. Já que você veio, ó. Não chamei vocês pra falar nada aqui. Vocês que vieram. Mas eu vou ser obrigado a falar. A formatura da PF não tinha ninguém. Eles estavam lá. Não tinha ninguém conhecido. Sabe por que ninguém? Ninguém. Sabe por que ninguém numa formatura? Ninguém. E tinha 250 pessoas numa fila de policiais prédios pra falar comigo. Caramba. O negócio foi engraçado. Porque mídia é uma coisa, mas um solo é outro. A mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Acho que vocês viram conversando com o menino ali. Falando que ele tava fazendo merda. Que ele ia pra PRF. Falei pra parar. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, beleza e tal. Ele é primo de um amigo meu. O que vocês tem que fazer, cara? Nessa altura do campeonato. Primeira coisa é respirar e ver o que vocês querem fazer, tá? A gente tem. Vocês estão matriculando do tempo? A gente se inscreveu. Tá. Então vocês tem prova dia 22. Primeiro tem que fazer a prova. Ah, não estou preparado. Dani, você tem que fazer. Porque vocês tem que tomar o primeiro impacto. Aqui não é pra passar. Aqui é pra chegar lá e falar assim. Ah, tá. Eu vou fazer redação no início. Vou fazer redação no final. Ah, português vem assim, raciocínio lógico, vem assim, né? Aqui é... Tempo de prova. Tempo de prova. É o fator psicológico de vocês. Vocês não têm experiência. Como é que vocês vão estar lá na hora de fazer a prova, entendeu? Vai sair de lá o emocional. A gente caga tudo aqui. Pô, veio ótimo. Veio muito providencial isso aqui. Fazer uma prova horrível. Não é, cara? Você tem que ter uma prova antes. Aí dia 21 do 3 a gente tem a Polícia Federal e dia 28 do 3 a gente tem a Polícia Federal. Aí o que você tem que fazer? Olha só. Português, raciocínio lógico-matemático, informática, geopolítica, administrativo, constitucional, penal, processo penal, leis, é a mesma coisa. Nessa altura do campeonato não dá pra você segmentar muito, entendeu? Você vai ter que fazer o seguinte. É a minha orientação 01. Tem alguns que não tá seguindo o que eu tô falando, mas eu vou fazer o que pra gente que não segue. Junta os editais. A gente juntou os editais e aí lembra que eu te falei que a competência do homem do Papai do Céu não é uma palha? Tem que ser sua? A gente fez um projeto usando um homem que a gente chamou o 3T. Que é tudo o tempo todo. É estudar o tempo todo. Tem que dar um gás agora no final e não ficar perguntando pra você se vai passar ou não. Tem que confiar e pronto. Eu fiz um negócio muito doido. Ninguém faz não, cara. Só eu mesmo faço. Que é o seguinte. A vantagem de você botar isso aqui é que você bota muita coisa, inclusive além do edital. Então tudo que cai no edital, se você reclamar do curso, depois ele fala, não, tava lá. Você fala, pô, Matiano, era 3 questões e vocês me deram 2.500 PDF e foda-se. Exatamente isso. O aluno acha. Eu não. Eu pego e falo, ó, de 3 questões eu vou te dar isso aqui e pode ser que a gente não ache uma, tá bom? E a gente vai pra nota de corte. Legal? Legal. Você topa? O que eu quero é te colocar lá. Eu não faço por eu. Cara, os primeiros colocados do Alfa Concursar e sai pela acidente. Porque o primeiro colocado não depende do curso, cara. O primeiro colocado é o cara que vem de ITA, ING, é o cara que tem um fundamental e médio bom pra caralho. Depende da gente não. O primeiro colocado ele vem e aparece aí. Aí a gente dá o mínimo suporte e ele vai. A nossa obrigação é pegar os caras que estão lá no final de fila. Entendeu? Aí beleza. Tá aqui. Aí aqui, cara. Aí que estão os macetes só. A Polícia Federal tem 898 vagas pra gente. Vai classificar 2.694. A Polícia Rodoviária Federal tem 1.500 vagas. Vai classificar 4.500. Caramba. Meu irmão, mas nem por obra divina. Tá vendo? Vocês vendem um curso que vocês estudam, nem as regras nem eu vou contar pra vocês. Essa aqui é a pergunta foda. E não é só vocês não. Todo mundo tá assim. De lado. Aí olha aqui. Aqui, as 1.000 primeiras vagas vocês não pegam o cara. Não pegam. Você viu os garotos que estão brincando com o irmão. Aqui ele vai pegar 1.000 primeiras vagas. Os garotos estão de Angola louca. 10 horas, 8 horas, 9 horas. Estão assim. Tem 1 ano. 2 anos, 3 anos. Os caras fizeram o último concurso de 2018. Esses pegam as 1.000 primeiras vagas de tudo. As vagas aqui, as 1.500 primeiras. Isso aqui você esquece. Mas eu não quero isso. Eu quero classificar a meninada de 1.001 até 2.694. Você quer ser o primeiro colocado ou quer entrar? Eu quero entrar. Pode ser o último. É. E o último é mais legal. 1.501 até o 4.500. Aí classifica aqui e eu preciso do efeito redação. Que na PF vale 13. Aqui vale 20. Não depende. Vale 13. Vale 13. Eu preciso do efeito redação. Que é o quê? Que você pega também em 2 meses. Você estuda também? Sim. Então você vai pegar a redação. Cara, se vocês juntarem. Redação vocês tiram o máximo. Tem o tema aqui. Introdução, desenvolvimento e conclusão e só. É o feijão com arroz. Sabe? É o simples que dá certo. De 13 você pega 11. De 20 você pega 18. E tá de boa. É a nota mínima que a gente precisa. Juntou os editais aqui. O que que você vai fazer? Aqui, você vai ter que ver contabilidade e estatística. Cara, estatística nem por obra divina. Nem por força. Nem suscritação de descer aqui. E aparecer pra gente. Você vai acertar as 10. Não dá. Nem que o professor acerta. Não adianta mesmo. Você sabe quem acerta isso aqui? O cara formado. O cara que está estudando para o de toda a Receita Federal do Brasil. Uns 4 anos de cara. Manda. Que não é nosso caso, porra. Polícia não é isso. Galera. A galera que vai para o de toda a Receita. É a galera que não quer subir em cima do caminhão para arrancar a droga lá de baixo. A gente é... Eu fui perrêmico, porra. A gente é menino que fica 12 horas na rua, 10 horas no meio do... Corre para o meio do mato atrás do bandido, fica sujo, fica sem tomar banho. Não é isso aqui. Esses cargos não são perfis dos caras que tem um nível intelectual muito avançado. Você imagina você pegar um cara formado de doutorado. O cara não vem para a carinha fudendo. O cara vai ficar com uma delegacia com fuzil usando as coisas. Não é o perfil do cara. Então o que aparece é um monte de cabeça de bagda. Vocês concorrem com uma cabeçalhada de bagda nada. Aí é o cara... Todo mundo está ruim. O Brasil foi feito de um país de gente ruim no fundamentório numérico. Eu fiquei reprovado na segunda série primária. Sempre fiquei de recuperação. Nunca fui boa em nada. Eu não sou o primeiro colocado nem na peteca, irmão. Só que o que acontece? De tão chato que eu sou e insistente que eu sou... Isso, apaga a lua e mesmo. Foda-se, sai, apaga a lua e vai pro caralho e faz no escuro. De tão insistente que eu sou... Porra, eu passei em 12 concursos públicos a hora que a gente montou. E outro mesmo, porque você vê na internet o que eu sou. Eu chego aqui e falo com todo mundo. Eu quero salvar o mundo. Até meia-noite eu estou tentando salvar o mundo. Às vezes não dá para salvar o mundo inteiro. Então, estatística, tranquilo. A gente se vê sobre a lua na base, você vai fazer 3, 4 questões no máximo dali. Que você vai acertar. Pode entrar, Fran. Você vai acertar. E contabilidade, a gente vai sair de 24 com umas 18 líquidas. Mas isso assim, quem tiver começando a estudar agora e focar. Só precisa de tempo de vocês. Você trabalha? Tenho todo o tempo do mundo que eu quero passar. Você trabalha? Então, o que vocês tem que fazer? Acordar de manhã, fazer um cardio, dar uma caminhada, voltar para casa. A mulher é sempre sábia. Presta atenção. Todo homem... A Fran já sabe disso. A gente estava fazendo isso. A gente estava correndo. Todo homem. Todo homem. É o nome, Fran? É. Todo homem nasce com um cromossomo idiota. Verdade. É. Tem a cabeça do homem. É assim. Você pode pegar um médico que ele vai te afirmar. Aqui está o homem. Aqui está a cabeça dele. Aí, aqui, o Eliel tem um cromossomo que o nome dele é idiotices. Eliel. Faz burrices, só merdas. Esse é o nome do cromossomo. Meu nome foi um nome científico do cromossomo. Aí, vem a mulher. Se a mulher tralha, e hoje tem muita mina tralha, ela vem, em vez de tampar, ela bota gasolina e taca fogo nesse cromossomo e pronto. Aí, fudeu. Aí que o cara se afunda. Porque o homem é muito levado. Ah, e eu não sou influenciado. Porra, meu. Todo homem é uma besta por natureza. Por quê? Porque eu estou aqui porque eu tenho a Fran do meu lado, que é a minha amiga, a Letícia e a minha esposa, que é a Tati, que me segura. As mulheres são as meninas que controlam. Quem dá os momentos de viadagem, os ataques, as frescas, é tudo homem. Mulher não dá. 75% de quem manda na empresa aqui é mulher, viu? Mulher, eu sento uma vez, só tem mulher. Porque os homens não aguentam um soco mesmo. Você chega e quiser dar um espurro no cara, o cara fica deprimido pra comer chocolate. Aí, a mina vem, é você que vai controlar esses dias. Manda ele tomar no... Seja novo, né? Porque... O que você vai fazer? Acorda de manhã, monta uma rotina. Você tem que pegar uma rotina. E rotina é pra fazer todo dia. A mesma coisa. Correio. Correio. Por 60 dias no período da prova. 61 dias. Acorda de manhã bem cedinho. Você acorda estragado. Mas no vigésimo primeiro dia, você não volta mais atrás. É o hábito. Não volta. Acorda todos os dias em memória. Faz um cardio, vai dar uma caminhada. Vamos conversar. Não vai estudar na caminhada. 40 minutinhos. Voltou. Toma um café. Começa a fazer uma dieta legal. Todo mundo tem que baixar peso pra fazer a prova física. Já vai servir pra prova física. Pega a parte da manhã, mano. 4 horas travadão. Ruma um cronômetro e vai estudar. Cada um com um lado. Não se estuda junto, tá? Ele pra lá. Você pra cá. Beleza? De vez em quando vocês viram pra trás. Super gêmeos. Ativar. Aí volta e empurra. Estuda de novo. Almoça. Se tiver que dar uma descansada. Dá uma descansada faz bem. Total de sono polifásico. Bem fácil, cara. Dá um sumo pro almoço. Você toma um copão de café desse tipo. E vai estudar. Conta 30 minutos. Depois você vai e deita. E coloca o veloz pra despertar mais 30 minutos. Você não vai dormir. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio de sono. Você vai entrar até o segundo estágio de sono. Quando você levantar. O café vai fazer efeito com descanso. Pô. Parece que você dormiu 6 dias. Lavou a cara. Você vai se dar um louco a par da tarde. E a par da noite. Aí você pode ir na academia. Se você estiver na academia. Pode sair. Vai na academia um pouquinho. Tem que arejar a cabeça. Tem que sair um pouco. do turno. Isso por 60 dias. Se você ir no trabalho. Essa é a rotina. Isso é 3D. Tudo o tempo todo. Atividade física. Alimentação certinha. E estudo. Beleza. E aí você controla essa parte do emocional. Porque o emocional dele vai estourar e o senhor não estoura. O emocional da mulher demora 2 anos pra estourar. Do homem não. Estoura rapidinho. 30 dias. Evandro, por que você fala isso? Eu faço isso há 14 anos como empresário. E faço isso há 20 anos, cara. Concurso público. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Você nasceu que ano? 97. Vou fazer agora 24. Quando você tinha 1 ano eu fazia concurso público. Tinha 98. Antes era assim. Eu comecei em 96. Meu Deus do céu. Eu tenho. É por isso que eu digo que o senhor é o mestre dos concursos. Não, mestre o caralho. Mestre. Por isso que eu vim aqui. Sou mestre de porra nenhuma. Não mestre nada. Eu sou mestre de porra nenhuma. Eu sou um cara igual você. A única diferença é que eu me importo. É a única diferença. E não é com vocês. Esse dia eu estava comendo. Eu passei ali no quilo. E tinha um maluco lá pedindo comida. Eu tenho mania de comprar as marmitas. Eu gosto de ouvir a história dos outros. Eu comprei a marmitas e dei uma marmitas pra ele. Peguei uma pra mim e sentei na beirada da rua com ele. Eu falei, vamos sentar na rua. Todo mundo tira a foto. Você entra na rua e eu quero ouvir a sua história. Você come ou ouvir a sua história. Então todo mundo tem a história. Você ouvir a história das pessoas. E aí a pessoa pode optar em ficar na rua. Pode optar em ser alcoólatra. Pode optar em resolver. Já que vocês viajaram essa estrada toda. Vocês optaram em resolver. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar como foco a PF. Pode confiar. Às vezes você fala assim. Será que é pra mim? Todo momento que você fala que será que é pra mim. O negócio anda pra trás. A gente é arquiteto da nossa vida. É pra gente. É o que você controla. É o que você conta pra tua cabeça. É o que você executa. Eu e essa perturbada aqui. A gente começou debaixo de uma escada. Tem 11 anos. A gente falava que ia ser mó do Brasil. Mó do Brasil. Mó do Brasil. Eu acho que não deu tempo da gente não acreditar. Porque a gente só falava. E a gente virou. Sempre acreditou. A gente sempre acreditou. Então é assim. Por mais que vocês estejam. E trabalhou pra fazer. E trabalhou pra fazer. Pra caralho. Tem que trabalhar pra caralho. E aí depois. Vocês vão pular pra cá. Que é a Polícia Rodoviária Federal. Aí a gente vai ter que ajustar física. Trânsito. E a gente vai ajustar o inglês para quem nunca falou o inglês. Nossa. Esse aí. São quatro questões. Aí é recorte de palavras. Porque o inglês tem uma vantagem. Se você assistir. Pô. Eu esqueço o nome do maluco. Renato do Baixo. Eu assisti todas as aulas do Baixo. Porque o meu inglês é ruim, cara. Nossa Senhora. Aí eu assisti as aulas do Baixo. Tentei fazer questão. Lá na quarta. Não. Cinco, seis. Cinco, dez, quinze. Lá pela décima quinta aula ele começa a dar uns esquemas de fazer questão. Que você consegue fazer recorte de palavras. Bem legal. Aí você consegue acertar um mínimo de questão. Mesmo sem falar. A gente não pode deixar vazio, não. Física é bem legal. Porque de três tópicos a gente vai dar uns dois tópicos ali no final. Vou apertar um só para ver o que vocês aprendem. E trânsito é conversa fiada, cara. Você vai ficar o mestre dos trânsitos. O mestre você vai aprender rapidinho. Pode ser alfa. Senhor, pode? Eu sou artista, não. Eu sou artista, não. Ai, meu. Tô cansado, né? Tô todo torto. Mas tem pé. É, eu fiquei engançando no meu calceteiro. Ficou o DJ. Porra, a Daniel não foi ontem lá, cara. Não tenho como agradecer ao senhor de verdade. O senhor... Não, a sério. Não sei como agradecer ao senhor de verdade. Vai estudar. É? Agradecer sim. Lê. Lê, dá uma atenção para ele. Que o tempo tá correndo com a... Deus me livre guarde. Se eu abrir presencial em outro lugar, eu tô morto. Beleza? Caralho, velho. Que susto da porra, mano. Aí você é sensível. Eu tô concentrado aqui, velho. Sensível, caralho. Sensível, caralho. Sensível, caralho. O que, pô? Vou fazer PRF, PRF. Agora já vai fazer. Já, pô. Não tem como fazer área fiscal. Não, mas no livro que você tá, não dá erro, não. Você já tava na contabilidade? Já, na contabilidade, TI, banco de dados. Não, não vai dar certo. Você vai se apaixonar, você vai ver. Galera, tô encerrando agora que eu tenho outra reunião. Tá numa correria danada. Se inscreve no canal, dê uma porradinha no post, notifique-se que os vídeos chegam até você. E não esquece, a vaga é sempre sua se você estudar, beleza? Alô, você!